Hoje, 26 de setembro, o que pedimos para que ocorra em 1º de janeiro de 2017? O primeiro ato do novo governo que cobre a efetiva obra Beira-Roi, que sane os problemas existentes, que cobre da empreiteira os reparos dos problemas que já aconteceram e que a Prefeitura pare de ludibriar o povo, que faça pelo menos a manutenção correta. Agora, tampas como essa são comuns em toda a extensão da calçada da Beira-Roi. Como vocês podem ver, a Prefeitura pintou com cal, mas se deu sequer ao trabalho de arrumar a tampa. Vocês vão ver, a fonte continua com rachaduras na sua cabeceira. A broca verte água é um problema pré-existente. A Prefeitura aceitou que fizesse a obra sob um problema e não resolveram. Daquele trecho ali para frente, quando sobe a coluna d'água no Arroio e Sapucaia, alaga por problema de drenagem, por erro de projeto de execução, como dito pela engenheira da Prefeitura em audiência pública na Câmara de Vereadores. Esperamos que quem quer que assuma a Prefeitura, a partir de 1º de janeiro de 2017, cobre e mostre para a população efetivamente os custos da Beira-Roi, os projetos e veja esses problemas que brotam a cada dia e não tem solução. Esse seria o primeiro ato que gostaríamos de ver executado pelo novo prefeito ou nova prefeita. Que seja feita uma abertura ampla e geral das contas e projetos da Beira-Roi e que pelo menos esses erros grotescos e falta total de manutenção sejam feitos. Nós mostramos essa semana o que é o estado de conservação e a péssima qualidade da ciclovia que existe na Avenida Brasil. O estado avançado de deterioração. Esperamos pelo menos que a Prefeitura cobre da empreiteira, que arrume a ciclovia, que corrija esses erros que já aconteceram. Principalmente da drenagem da nossa via e a ponte. Onde é que foi parar o dinheiro dos estais da ponte? Gastaram em concreto. Não venham agora a querer dizer que o pórtico da Prefeitura vai ser aquele enjambre de estal ali que vai ser só apenas decorativo. Se é decorativo não precisávamos ter enterrado muitos metros cúbicos de concreto caríssimo para deixar como monumento ao desperdício. E aí E aí E aí Obrigado.